Começou a festa de São Sebastião, da cidade de Parelhas, região ceridó do estado. A imagem primitiva de São Sebastião saiu do açude Boqueirão, em Parelhas, na procissão de abertura da festa do padroeiro, reunindo centenas de fiéis. A bela imagem da procissão na barragem do Boqueirão abre assim a festa da fé, da cultura e da religiosidade, nos 160 anos da festa de São Sebastião de Parelhas. Começa a festa de São Sebastião de Parelhas. Prefeito Francisco, caminhando aqui no meio do povo, prefeito, momento único, onde a festa começa a criar. É um momento de fé, um momento de devoção, uma procissão já de muita tradição, e que consegue atrair um grande número de fiéis que todos os anos fazem esse percurso até a matriz de São Sebastião para a abertura oficial da festa. Francisco é parelhense? Parelhense de nascimento, de criação e de coração. Como é aquela criança que um dia acompanhou a festa e hoje é prefeito da cidade? Olha, é uma honra muito grande para mim, na condição de parelhense, nascido e criado nessa cidade, participar sempre dessa festa, que é uma festa de muita tradição para todos nós. Convite feito aí a Corrais Novos, assiste pela TV Acaba, Natal, Mossoró, fica o convite para virem participar. É, todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que possam vir e prestigiar a festa do nosso padroeiro de São Sebastião. Obrigado, prefeito, iremos conversar outras vezes durante a festa. Boa festa de São Sebastião. Abraço, muito obrigado. Muito bem, prefeito Francisco de Parelhas conversou com a nossa reportagem. Mostra a imagem, o povo com as mãos para o alto e, na verdade, o momento de fé. Momento de fé a São Sebastião. Parelhas, a festa do povo do sertão, do povo do Ceridó, do povo de Parelhas. Em frente à Igreja Matriz de São Sebastião, a população recebeu com festa a imagem primitiva, dando assim o pontapé inicial na tradicional festa de São Sebastião de Parelhas. Caminhando com o padre Rômulo, paroco de Parelhas. Padre, começa a festa de São Sebastião de Parelhas, TV União, registrando tudo. Como é que o senhor avalia esse momento, o março da abertura da festa? Nós agradecemos a Deus pela beleza dessa festa. E como sempre, na força da cultura, da tradição religiosa do povo, nós nos encantamos com esse espetáculo. Só temos a graça e a Deus por estarmos fazendo parte desta tradição tão bonita. Dez dias de festa, momento especial. Dez dias de festa, onde nós somos chamados a olhar um pouco para a vida do Cristo e para a vida de São Sebastião, que o seguiu. São 160 anos de festa. E tudo começou com essa promessa que o povo de Deus fez no tempo em que o cólera assolava a nossa população. E o povo pede a Deus, através de São Sebastião, que curasse o povo e que afastasse essa peste. E daí vem toda essa tradição bonita. Viva São Sebastião! Viva o pavoneiro de Parelhas! Viva São Sebastião! TV União, registrando tudo. Procissão de abertura da festa de São Sebastião da cidade de Parelhas, aqui na região serigual do Rio Grande do Norte. Padre Rona, a TV. Viva essa imensa procissão de abertura, que na minha opinião caracteriza a festa de São Sebastião de Parelhas como a maior festa de São Sebastião do Rio Grande do Norte. E esta procissão de abertura, possivelmente, Padre Romulo e Padre Emanuel, a maior procissão de abertura de uma festa de padroeiro do Rio Grande do Norte. Saudar a todas as pessoas, a nossa querida banda de música, 11 de fevereiro, mais uma vez, com mais de 100 anos abrilhantando a nossa festa. Desejar a todos e a todas que sejam bem-vindos e bem-vindas a Parelhas, que aproveitem estes dias de fé, de devoção, de confraternização, para estarem aqui conosco, com muita paz. Parelhas é uma cidade de fé, de religiosidade e nós queremos paz. Nós nos preparamos. A paróquia preparou a sua programação religiosa e a Prefeitura preparou a sua parte, com, inclusive, muita preocupação com a questão da segurança para todos e todas que vão ficar aqui conosco. Que Deus nos abençoe, que São Sebastião nos ilumine e que, acima de tudo, vivamos uma festa com muita paz, com muita tranquilidade, com muita fé, com muita religiosidade e, acima de tudo, com muita chuva, porque estamos precisando que as chuvas caiam aqui na nossa região. Um forte abraço. Sejam bem-vindos a Parelhas, os que daqui não são, e a nós, parelhenses, uma feliz festa de São Sebastião em 2016. Palavras do Prefeito, Professor Francisco Medeiros, Prefeito da cidade de Parelhas, que abre oficialmente a festa de São Sebastião de Parelhas. Padre Romulo Azevedo, agora também leva a sua mensagem, com os 160 anos de fundação de Parelhas. Nos ouviu, Padre. Estamos iniciando a festa de nosso padroeiro São Sebastião e que para cada um de nós não seja mais uma festa, mas a festa. O momento onde nós nos encontramos como família, como povo de Deus, para louvar-nos e agradecermos. Nós, São Sebastião, São Sebastião, valga por todos nós. Salve o nosso santo preferido, São Sebastião, São Sebastião querido, mora em nosso coração, força, fé e amor, e a esperança em Cristo, reeditou e não passou. Não, 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 não. Uma flecha não passou pra calar a sua voz. São Sebastião, São Sebastião, rogai por todos nós. São Sebastião, São Sebastião, Tchau, tchau.